Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos ao Acreta do Panda A maquiagem de hoje é da Monster High Claire, a mais gótica suave delas Então se você gostou da make, já deixa o like aí embaixo E pra ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom galera, eu começo com essa base da Maybelline, que é um tom abaixo do meu Em seguida eu fixo com um pó branco, esse pó não é translúcido, ele é branco mesmo Em seguida eu faço minhas sobrancelhas com o lápis de olho preto E também com o lápis preto eu faço a marcação desse molde da maquiagem dela Em seguida com uma sombra marrom, eu começo esfumando a parte de cima E com o pancake preto da Color Make, eu vou preenchendo toda essa área marcada E eu uso o pancake porque ele é muito mais pigmentado e forte do que uma sombra preta Como vocês podem ver aí no vídeo E eu estou aplicando com o pincel esponjinha, de um lado o preto e do outro o marrom E com isso eu vou esfumando os dois aí em cima Pode ter paciência porque pra esfumar isso leva um bom tempo Em seguida com o cotonete eu tiro o que está mais próximo da sobrancelha E volto a marcar o que ficou mais apagadinho Eu passo aquela sombra marrom nos meus dedos Porque pra mim o dedo é um aplicador muito mais forte do que um pincel pra sombra E a parte de cima eu vou preenchendo com pó compacto Isso também vai ajudar a esfumar um pouquinho Pro contorno eu uso esse pó marrom claro E eu começo a contornar meus lábios com lápis preto também Infelizmente fiquei muito pra baixo do vídeo, mas vocês já entenderam né Eu preencho todo o interior dos lábios com o GT da Dylos E faço aquela pintinha charmosa no meio do queixo com o lápis preto Com uma sombra perolada eu pincelo em cima do batom E de volta ao lápis preto eu faço as minhas linhas d'água Dou umas batidinhas com o pincel pra tirar esses excessos de sombra preta Volto a esfumar um pouquinho a parte de baixo E começo fazendo delineado Eu faço um gatinho normal nos dois lados E no lado esquerdo eu faço essa gotinha que ela tem na maquiagem dela Como é a sombra marrom cinzentada da Mary Kay Eu faço o contorno do nariz Faço como sempre, aplico no dedo e uso outros dedos limpos pra esfumar Pra finalizar aplico o rímel E a maquiagem tá pronta Espero muitos tenham gostado Se sim, deixe o like aí embaixo Se tiver uma sugestão de personagens deixe nos comentários Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau